Mano, tu pintaste o teu cabelo pro filme. Vamos acender as luzes, na verdade. Pintei pra ficar, né, igual o personagem que preferia a galera louca que tem no treino. Tá legal. Veja pelo lado positivo, eu não tenho mais medo de ser assaltado do teu lado. Eu tenho medo de ser preso agora. Bora, amor! Oi, minha! Estamos aqui na casa de um diretor querido Léo e eu sou aqui com a cara de lua, meu amor. Olha, esse aqui é meu homem, viu, rapariga? Tu não mexe com meu homem, mana! Eu só dou um estilo na tua cara, eu vou tatuar hoje o nome dele aqui no meu braço. Eu tô mexendo, o que que vai fazer comigo? Olha, mana, que isso, jove, viado! Estamos aqui maquiando a nossa querida protagonista, Samara Castro. Ela vai ficar agora estilo bem periguete, daquelas lá do Barreiro, que eu conheço bem. Como eu sei como é o babado, eu resolvi maquiar porque eu vejo elas todo santo dia, mana. Eu vou ser espancada no meu bairro. Vamos saindo agora pra Fazenda Show, vamos gravar de novo. Eu tô repetindo isso toda vez. Lá em cima do Bufa, olha aqui o vaqueiro do Bufa. Fazer o chefeinho porque a gente vai te guiar, então. O vaqueiro, o Malá, fica periguesco, ele dá sempre. Gente, tá show bonita, gente! Hoje eu tô no Bufa, menina! Nunca vi numa festa de aparelhagem, gente. Era a primeira vez, eu tô muito nervosa. Eu tô muito empregada ali do estilo, né? Vamos pra arranjar! Ai, eu adoro! Ai, eu adorei! Tchau! Tchau! Tchau!